Alelu, Alelu, Aleluia Alelu, Alelu, Aleluia O Amado, olha pra mim, Glória e Pai Alelu, Aleluia 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 O que você diz que nós fazemos, isso é o que nós fazemos. Isso é por isso que você é chamado Jehovah. O que você diz que nós fazemos, isso é o que nós fazemos, isso é o que nós fazemos. O que nós fazemos, o que nós fazemos, A vida de Jesus Cristo, o que nós fazemos, o que nós fazemos. Não me diga o que eu faço com essa história. Não vou falar com essa história. Não vou falar com essa história. Não vou falar com essa história. A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que a passage é, e você não sabe o que a passage é. Eu vim para você saber que você é o que é o que é o que é o que é. Se você não consegue ver você em este lugar, eu não sei o que é o que é o que é o que é. Eu não sei o que é 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 o que é. Oh, prayer is the king Prayer is the king Prayer is the master king Jesus, Jesus, we pray And all we pray Prayer, prayer is the master king Oh, hallelujah Prayer is the king Oh, yes Prayer is the king Prayer is the master king Jesus, I can't with prayer And all we pray Prayer is the master king Eternal, eternal life Eternal, eternal life I want to live eternal life God save my soul I want to live eternal life God save my soul Oh, eternal life Eternal, eternal life Oh, eternal life Eternal, eternal life I want to live eternal life God save my soul I want to live eternal life God save my soul Grace How sweet I sound Hey! A rich like me I want to die I want to die I want to die But now I come Was blind But now I see Was blind More now I see 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?